No governo aqui em Santa Catarina, a gente percebe que está todo polarizado. Não tem? Quem vai ganhar em Santa Catarina? Pergunta para qualquer um catarinense. Não sei, acho que é o comandante, acho que é o Jorginho, acho que é o Jean, acho que é o Décio Lima. Ou seja, está aberto, é uma campanha aberta. Diferente de outros momentos, que tem um franco favorito, como em outros estados, em qualquer pesquisa, aqui não, aqui nenhum chega a 30%. Então está em aberto e nós vamos organizar com sete, oito partidos, uma alternativa e um palanque exclusivo para o presidente Lula aqui em Santa Catarina. E na polarização nacional, nós entendemos que pode contribuir com a polarização estadual, o que poderá ter dois, três candidatos do outro lado, direita, centro-direita, extrema-direita, e de outro lado nós termos uma única alternativa aqui no Estado. E se o presidente Lula, na última pesquisa Quest, já passou no sul do Brasil do adversário, poderá favorecer o crescimento da nossa candidatura estadual, que é o nosso companheiro Décio Lima, para o governo do Estado. Já no plano nacional, está ficando claro, não só na intenção de voto, o que está ficando claro é a ausência de alternativa na terceira via. A terceira via não se viabiliza, não é só porque eles não se uniram, é porque está polarizada a sociedade brasileira, não numa perspectiva de futuro, como foi a eleição de 2018, que o Bolsonaro era o futuro, mas agora é entre o presente e o passado vivido. No presente, um terço está aí querendo reproduzir esse projeto do atual presidente, a reeleição dele, e vão fazer de tudo para reelegê-lo. E aí tem as pesquisas, indico aí um terço da população apoiando esse projeto. E o segundo projeto que polariza, que é aquele reconhecimento de que o presidente Lula é o que está mais preparado para enfrentar os problemas da sociedade e do povo brasileiro. É o presidente que teve um bom governo, que pode falar aqui em Chapecó que tem a Universidade Federal, que pode esse governo dizer que tem um acesso a 282, que pode falar aqui que tem centenas e centenas do Minha Casa Minha Vida para as famílias mais pobres, que pode falar de emprego, de carteira assinada e de aumento real de salário no país, que pode falar de educação, que pode falar de Fundeb, que pode falar do Minha Casa Minha Vida Rural ou Mais Alimento, como diz um prefeito que é do partido do presidente. Vou votar no presidente Lula porque eu mudei a minha vida na roça quando consegui comprar um trator em 10 anos para pagar em 2% de juros ao ano. Ou seja, o povo está vivendo o presente e vai reproduzir ou um passado recente, vivido, sentido e experimentado como o melhor. No final de semana, a gente comia um churrasco. Agora não podemos mais comer. No tempo do Lula, a gente comia mais, comprava mais de supermercado. No tempo do Lula, tinha mais emprego, tinha melhor salário, tinha perspectiva de meus filhos chegarem à universidade. Agora não tem uma nova universidade. Criamos uma em Chapecó com o presidente Lula, mas não conseguimos em São Miguel do Oeste, não conseguimos em Concórdia, que eu já tinha encaminhado a decisão da universidade. Então eu acho que é esse o momento que se polariza entre o presente e o passado vivido, sentido e experimentado como o melhor do que o presente. Por isso que metade da população brasileira permite, nesse momento, se a eleição fosse hoje, o presidente Lula ganha no primeiro turno. Como a nossa estratégia, diferente de outros partidos, que é eleger governador, que é eleger outros espaços, nossa estratégia é eleger presidente da república. Nosso partido definiu que é o centro da nossa estratégia eleger o presidente Lula. Nesse sentido, precisamos ter um reforço, uma retaguarda no Congresso Nacional. E dentro do Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados é muito importante. Hoje tem muita extrema direita na Câmara dos Deputados. Tem muito orçamento secreto lá. Nós temos que enfrentar isso no Congresso, fortalecendo e elegendo mais deputados federais. Por isso que eu me dispus, depois de três horas de conversa com o presidente Lula, junto com a nossa bancada, me convenci que eu deveria fazer mais um mandato de deputado federal para dar retaguarda, sustentação, as mudanças que o presidente Lula vai fazer na saúde, na educação, na agricultura, no apoio ao setor empresarial, produtivo, para gerar emprego, gerar desenvolvimento, crescimento, reindustrializar esse país. Senão não tem futuro esse país, se tu não reindustrializa. Então eu quero participar. Eu atuo na área do programa de governo, na área energética, fiz a lei aí das... ajudei a fazer a lei 14.300, as energias renováveis, energia solar, atuo na área da educação, para expandir nossa Universidade Federal para São Miguel do Oeste, para Concórdia, para o Planalto Norte, e queremos efetivamente participar também na área da agricultura, e para fortalecer a agricultura, para produzir alimento, para inclusive baixar a inflação dos alimentos hoje no país. Tu pega o tema do leite, você vê aí quem precisa de leite, qual é o preço. Desorganizou a economia no momento atual, e nós queremos se fortalecer na Câmara dos Deputados, elegendo mais deputados federais, e por isso que o desafio que colocaram a mim, que eu poderia ser candidato a senador, candidato a governador, o Décio aceitou esse desafio com outros partidos, compor a vice e o Senado, e aí nós assumimos essa tarefa partidária de colocar o nome como pré-candidato a deputado federal para mais um período fazer essa luta numa perspectiva do presidente Lula ganhar as eleições, eu poder fazer essa mediação com o Chapecó, com o Oeste, com Santa Catarina, junto do governo federal, para ajudar a Santa Catarina, para ajudar o Oeste, para ajudar a Chapecó. Eu tenho, pelo menos eu vejo a consolidação do Décio Lima como candidato a governador, tem espaço para o Dário Berger, como para o Senado também, tem o Afrânio, que é o nosso candidato a senador, que eu tenho muita simpatia, se tu me pedir, eu sou simpático ao nome do Afrânio, e tem o Boeira também do PDT, que está colocando o nome dele também para compor. Temos quatro lideranças para três participarem dessa chave. Eu estou muito confiante que vai chegar uma unidade e eu defendo o Deste como nosso candidato a governador. 13 lá, 13K, faz o casamento, todo mundo ganha, os catarinenses ganham, até porque eu não consigo mais nem falar de rodovia, nem andar pelas rodovias aqui em Santa Catarina, e a situação atual o povo está insatisfeito e quer alternativa.